Meu nome é Fernando Soares, sou de São José do Egito, certão do Pajéu, de Pernambuco, terra dos poetas. A gente veio prestar solidariedade ao colega e contestar essa arbitrariedade praticada pela polícia. Eu fico imaginando um advogado que conhece suas prerrogativas, que conhece seu direito, ser tratado daquela forma como essa polícia trata na periferia dos bairros do estado de Pernambuco aquelas pessoas leigas que não conhecem o direito. Com tortura psicológica, com tortura física. Isso nós temos que combater. E partir para cima, realmente cobrar punição para os envolvidos, culpados. O colega falou aqui que o sargento agiu isoladamente, mas certamente amando de alguém. Isso é bom que se aprofunde e para a gente coibir definitivamente essa prática arbitrária que a polícia militar tem praticado aqui no estado de Pernambuco, não só contra as prerrogativas dos advogados, contra também as prerrogativas do cidadão, com a tortura psicológica, com a tortura física, que nós devemos repudiar definitivamente. Ok. Muito obrigado.